Vamos lá, vamos prosseguir aqui então, né, quanto meio que com quatro lugares, quatro lugares, esse aqui só tem dois, um aqui né, a gente acha que na rua aqui né, tem uma coisa aqui no mapa aqui, limpou os Hs todos, tinha mais H pra eu ir, bom, não fui pra ciência né. Vamos lá, tem que roubar um carro aí né. Sempre tá cheio de carro, agora a gente precisa montar né. Não, caminhão não, não quero nada muito pesado, quero um trem mais leve, mais fácil de pilotar, vamos lá pra rua lá na frente lá, só tem um carro ali ó, vai ser esse aí ó, não vazou, vamos pegar esse aqui então ó, quatro lugares ó, deixa eu ter a pista de pouso, vamos lá. Vambora então, até a pista de pouso. É bastante distante. O que é com esse cara? Mano, eu não percebi que nós passamos todo o caminho lá também. Eu já disse que a sua geração é loucada, repetidamente, mas essa é a primeira vez que eu vejo isso por mim. Você não vai sair da cidade para o maior take da sua vida? Mano, não é assim. Bem, o que é assim? Você acha que o mundo lhe vende você um milho? Você quer dinheiro e respeito, mas você não vai ir ao longo da cidade para conseguir. Essa coisa que não é milenial é uma coisa que mais do que meia queira. O que eu estou de lá, eu estou de lá, eu estou de lá de lá, e vou de lá de lá. E vou de lá de lá de lá. E vou de lá de lá de lá de lá, e como você diz, né? É, bem, Sandy Shores é a base global de equipamentos do TP Inc, ok? Então temos que fazer o encontro. TP Inc, Trevor Phillips Industries. Minha companhia. Indústrias ou incorporadas. Se fosse T.P. Inc., seria Trevor Phillips Incorporado. Apenas diga. Você me molesta! Não é tão estranho que eu fiz um sucesso de minha vida? Eu sei que não era o que você queria para mim quando você fugiu. Mas ainda, Trevor... É um negócio! Um negócio honesto americano e não há muitos deles. Ei, você sabe essa airstrip que nós vamos para? Nós estamos gestionando. Sim, eu não me lembro o que você fez para os últimos gestores. A M.C. L.L.B. experimentou um descanso descanso. Nós precisamos entrar. A M.C. Motocicleta? Sim... Você é um negócio sério, T. Eu não posso acreditar isso! O empreendedor trabalhador O empreendedor está recebendo de um homem tão louco que ele se retirou em seus 30 anos. E então, de um outro homem, que o sentimento de descanso é tão forte, ele pergunta como longe tivemos que viajar. Quando ele ofereceu um trabalho que ele não é nem qualificado para fazer. Isso é por isso que o país é fechado. Não há suficiente M.C. Há muito M.C. Sim, um país full de M.C. Vocês falam demais! Mas não atravessar as cidades, né? Mas se você acha que você seria melhor em sua própria... Não, não, não! Oh! Vamos calmar. Tudo bem? Nós temos um score para tomar. Há um profeta para ser feito! Eu quero dizer, não é essa baita sendo pegada por G-men e forçada a trabalhar por frio? Sim, sim, sim. Tudo bem. Vamos ver exatamente o que está acontecendo. Nós vamos para Sandy Shores. Eu sei essa parte. Os meus caras vão nos encontrar lá. Eles vão ter a submarina. Eu vou entrar para a submarina... Espera, espera. Você tinha as leis de voo, certo? Ah! Leis de voo. Certo. Você sabe, eu ia ter. E depois... Oh! Você total idiota! Eu queria fazer essas aulas de aviação. Não achou o aeroporto. O... O... O lugar que não tinha aula. O lugar que não tinha aula. O Michael está voando. Ele vai tirar a aviação, pegar a submarina, com mim em ela e voando para um ponto de vista. Você vai me levar para o oceano. Eu vou pilotar o sub-down para encontrar o dispositivo. O governo já foi testado. Eu vou pegar ela. Surfeira. Eu vou voltar para o aeroporto. Qual tipo de dispositivo? Qual tipo? Qual tipo? Não importa. Quanto será pagado por isso. Não importa. Estas são cientistas governos. Eu disse no condo. Os testos estão sendo realizados por Merriweather Security Consulting. Ah, sim. Os mercenários. Os mercenários. Vários que lutam nos secretos de água segredo. Deve ser muito relaxante. Se você pegar um protótipo como este do governo fosse relaxante, todo mundo estaria fazendo isso. Como ele está, nós temos uma oportunidade para mincar uma uma coisa séria. Oh, 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 oh. Há mais maneiras. Isso parece extremamente, T. Mesmo para você. Não podemos reivindicar? Quanto profundo você está em? Quanto profundo? Eu tenho um sub. Eu tenho um helicóptero grande. Eu estou pesquisando isso desde que eu fui para o L.S. Esses caras, Wade e seu cousin, Floyd, estão esperando um pagamento. A mesma coisa com meu antelista, Ron Joukowsky. Quem é um lugar melhor que o Lester, eu posso dizer. Ok. Tudo bem. Tudo bem. Eu vou seguir com isso. Escute, Frank. Se você quiser sair, eu entendo. Não, não, não. Eu estou bem. Eu posso fazer com um pagamento. Isso é o espírito. Vamos lá, gente. Vamos lá. Finalmente acabou o falatório. Vamos não cometer nenhum crime aqui não para a gente poder conseguir cumprir essa missão, né? pelo menos chegar no início dela, né? Vamos na boa, na maciota. Opa, 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 opa. Desculpa aí, foi mal. O trânsito está meio congestionado, né? Ops. Anda, pessoal. Vocês não andam. Opa. Deixa eu ver a visão aqui. Vou ver a primeira pessoa. Só um pouquinho. Vou tirar um pouquinho aqui. Ó, o Frank não está no banco de trás. É, realmente é do outro lado da cidade mesmo, hein? É, realmente é do outro lado da cidade mesmo, hein? É, mas longe, 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 longe. A curva lá na frente. O cachorrinho é uma raposa, tem que dar uma volta aqui, tem que fazer um retorno aqui, tem que fazer um retorno, sem trombar, sem bater por favor, o Michael não tomou as aulas de pilotagem, não achei a porcaria da escola de pilotagem, vai sim mesmo, não sorrendo, tem que dar uma europa branca, mini submarino estamos chegando chegamos helicóptero entra no cargo bobo vamos lá vai ter que pilotar eu estou péssimo para pilotar puta que pariu vamos lá vamos lá vamos pegar um mini submarino ah beleza você precisa tirar e voar em baixo sobre a submarino o rig no chopper vai conectar voar em baixo sobre a submarino e vai conectar eu queria que você tenha feito as leis voando como eu te disse mas não ninguém pode dizer o Michael isso que é foda o povo sobe sobe o Michael eu não sei colocar essa bosta pega o chopper sobre a submarino e olhe junto onde você está voando que bosta que bosta velho eu sou péssimo estou entrando estou entrando dentro da ave oh meu Deus do céu que bosta velho põe o piloto mal velho como é que pode entrar nesse cara vamos lá vamos subir devagar mais vamos subir vai tá assim vai virar vindo 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 Frank, você vai ajudar ele com o pão? Ele precisa estar vovando apenas no sub Ah, hey! Ele esqueceu de pegar a submarina, geniús Tô tentando, Michael, tô tentando, foi uma treva Hover low, above a submarina, você pode lidar com isso, Michael? Carinho Nossa, vamos ver, vamos ver Nossa, fudeu, velho Nossa, eu sou péssimo, meu Deus do céu, não pode Vamos ver Não consigo dançar, velho Não consigo dançar, velho Você se prepara para nós É o cão É por isso que eu não tomo votos Não mais Estou fora do jogo Estou fora do jogo Estou fora do jogo Oh, realmente? Você não tomas votos? Não, não mais O que você diz, Franklin? Eu digo que essa é uma conversa entre vocês dois Então, não foi vocês, então, na loja de Rockford Hills Júel Store Ei, é um pouco ao lado da minha casa, Tee Eu poderia ter sido lá comprando algo Eu tenho que dar para o amarelo lá, né? Eu certamente fui um Robin Oh, meu erro Meu erro Meu erro Foi um trabalho muito forte, né? Eu quero dizer O planejamento estava lá Eles entraram, certo? Eles foram fora do jogo Estou fora do jogo Estão fora do jogo Estão fora do jogo Estão fora do jogo Tudo 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 Nós 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 Eu Nós Nós Pessoal Isso Eu sou péssimo para pilotar, ver como é que pode, hein? Eu acho que tem um plano certo, né, pelo menos, é acima dessa montanha? Acho que é bem acima da montanha, vamos subir, né, vamos subir. Eu acho que eu tenho que ir para essa... contornar a montanha, eu acho, hein? Passar por sobre ela, não é contornar ela, acho, né? Eu posso ir por aqui, acho que eu posso ir por aqui, né? Não sei se você tomou o vento, eu acho que você não está sendo o lugar, porra! Que plano também, hein, Trello? O que é que pariu, hein? É um mais megalomaníaco? O meu sonho, né, deixa eu ver a traseira aqui. Eu tenho que ver um para cima de mim aqui, ó. Eu tenho que ver um pouco mais as manhas de pilotar, que acho, né? Sobe agora, sobe, sobe. Estão descendo naquelas plataformas lá, hein? Estão descendo naquelas plataformas lá, hein? Estão descendo naquelas plataformas lá, né, com a vaga de uma vaga de pincelda. Estão descendo naquelas plataformas lá, né, naquelas plataformas, né? Sobe, 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 sobe. Sobe, 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 sobe. Nossa, consegui. Agora eu trevo, agora eu trevo. Use o baguete de tráfego para colocar o dispositivo de gelo. Trackify, localizando, um alvo novo. Olha lá, tem que pegar o sinal lá. Opa, tem que seguir o sinal ali, ah, isso. Tá sujinho de mim, porra. X para subir, A para descer. X para subir, A para descer. X para subir, A para descer. Desinverta, né? O A já, o A já, o A já para subir. Tô acelerando aqui, ó. Hey, how you doin' down there? Ah, I'm staring into the abyss, and I like it, Michael. Seguindo a linha reta aí, ó. Esse ponto vermelho aí. Vamos subir um pouco. Tá sumindo? Desce. Tem que descer, tem que subir. Tem que subir? O que que eu faço? Deixa eu ver, tem alguma coisa pra baixo aqui. Acelera mais um pouco, né? Pô, eu tô em cima do troço, mas é aí Tem que descer? Não, descer Acho que é descer, não sei Tô em cima, porra Vai subir Vamos subir então, acho que é subir, pô, não tô vendo nada aqui embaixo Tô tentando subir aqui, vamos subir Eu nem sei o que eu vou fazer na verdade, velho Tô subindo, tô subindo Não, descer então, né Será que é lá embaixo? Tô vendo nada Tô bem em cima, cara Será que se eu apertar Y, eu vou sair debaixo da água? Não vou fazer isso não pra não fuder A missão toda, né Mas dá uma curiosidade de saber, né Curiosidade meio mórbida Vou descendo aqui o máximo que eu puder aqui Tô descendo aqui o máximo que eu posso aqui no ar Ah, tô começando a ver algo lá embaixo agora Parece que tem uma construção lá embaixo Umas luzes, parece Sim, agora tô vendo Vamos descer o máximo que a gente puder aqui na Travel Bateu o dispositivo, cadê o dispositivo Não sei o que que é pra pegar, porra Ah, esse aí, ó Conseguiu, vamos até a superfície agora, vamos subir o Travel Confundo, o A é pra descer o X pra subir So, uh, got the thing What is it? We'll know what it is when we can run some tests Well, what it look like? What you think it is? Ah, best guess it was hooked into the rock Maybe on a fault line, so Could be a seismic suppressor To combat earthquakes and tsunamis Or, no, potentially It's like a fusion reactor running on seawater Like nuclear? Yeah, the good kind of nuclear And is this what your bar was after? Yeah, well, for sure We'll be paid, Frankie We'll be well paid Subir devagar Submergindo aqui, ó Submergindo não É, eu não sei Quando tá saindo, saindo é o que? Submergir? Acho que submergir é descer, né Enfim, tô saindo da água Tá indo, pô, mas tá devagar, ué Será que eu consigo Não, pra cima Tô tentando subir aqui Let's go, T We're waiting on ya Atena pro Michael Michael, Michael Michael, Michael Não, agora tem que pegar de novo, hein Que bosta, hein Pega o menino submarino Ah, meu Deus do céu Isso aqui é foda Isso aqui eu não sei fazer, velho Isso aqui eu não sei fazer, velho Let me up, let's go Nossa, só, 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 só Que bosta Nossa, tem que Voltar em que ponto, hein Caso Ah, repetir, vamos ver Se eu voltava pro início Ah, não, ok, beleza Esse ponto aqui é mais tranquilo, né Sobe, sobe, sobe Eu sou péssimo pra esse piloto, essa bosta, velho Caralho Caralho Vai ser fácil não, viu Repetir Só um minuto Ah, vamos lá Vamos tentar pegar essa porcaria, velho Eu sou péssimo pra pilotar, meu Deus Do céu, não pode Tá, pega o menino submarino Ele tá ali Um guia ali Vamos descer Ainda tá devagar pra lá Descer um pouquinho mais Tentar devagar Tô perto, pô, pega, caralho Por que você não pega Por que você não pega Ah, desgreta, velho Puta que pariu É, vai ser foda, viu, cara Vai ser foda Repetir até eu conseguir Vamos lá, mãe Vamos devagarzinho lá Descer Deixa eu ver se eu consigo mudar o ângulo aqui Não, tem que ser assim mesmo Bosta, não consegui pegar Vamos devagar Vamos virar então Devagar Levanta, levanta Sobe, mais Sobe, 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 sobe Vamos virar Vamos virar agora Vamos descer Vamos descer Que trem difícil que é pilotar Avião, helicóptero, qualquer coisa que voa Em GTA, né, cara Pelo menos eu Eu nunca consigo, cara Eu nunca tenho as mães fazer Uma altura boa, não tô Uma altura boa, tá até encostando Sobe, 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 sobe Vou chegar lá perto Aperta a alavanca, porra Vou direcionar o meu direito aqui, ó Pelo menos eu Vai Michael, por favor. Sobe, 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 sobe. Ele pode ir tão perto, cara, eu não consigo. Sobe, 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 sobe. Puta que pariu, vai, sobe, 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 sobe. Não é possível, cara. Ah, que porra, velho. Não é possível, cara. Isso aí tá bugado, velho. Por que você vira tão perto, você não consegue me enganchar, cara? Que dificuldade, velho. Puta que pariu, cara. Levanta, 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 levanta. Caralho. Puta que pariu, velho. Como é que pode, cara? Porra, cara. Vamos lá, vai pular um. Eu faço essa porra, eu saio daqui. Estou tentando. Apertei tudo quanto é botão aqui, pra levantar. De pé, de ne... Apertei tudo quanto é botão aqui, pra levantar. Direito, que é o que pede. O treino foi, cara. Ah, se foder também, viu, cara. Tem um ponto exato que eu não tô achando. Que merda, velho. Ele ficou parado, acho que eu tenho que ficar parado sobre ele, né? Levanta, 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 levanta. Porra, velho. Que dificuldade, cara. Que que é isso, cara? Vamos lá. Vamos lá. Estou tentando, Trel. Estou tentando, porra. Estou tentando, porra. Estou tentando. O que é isso? Cara, não é possível, velho. Não é possível. A precisão é que o jogo não tem, caralho. Pô, que trem chato, velho. Que dificuldade, velho. Que que é isso? Como é que pode, cara? Vou deixar livre. Vou direcionar aqui, vou tentar. Puta que pariu, cara. Não vai, hein? Eu acho que é uma posição exata, né? Eu não tô conseguindo, né? Nossa escola, pô. Puta que pariu, você bateu na desgreta, você bate. Consegui pegar, você não consegue, não. Se foder pra lá, viu? Nossa, cara, enquanto eu não consegui, eu não saio dessa desgreta aqui hoje. Ai, come and get me! Eu não consigo desacelerar ele, consigo? Ai, que bosta, ai que bosta. Sobe, caralho. Cara, eu não consigo fazer isso. Porra. Você tá alinhado comigo aqui agora, é? Eu não consigo te pegar, porra. O que que eu tenho que fazer, cara? Lift me up, let's go! Não, eu tô de pé de direito, né? Deixei sem querer aqui. Ah, finalmente, caralho, porra, finalmente, caralho, da puta, é um trem difícil que é pilotar esses helicópteros, avião que seja, qualquer coisa que voa nesse discurso. Nossa, falta eu cair agora, no céu, sobe, sobe, caralho, não vai cair não. É um trem difícil, velho, nossa senhora. Nossa, sai fora da reta, velho. O Frank tem que tirar neles, hein. O Frank não, o Frank não, é o Frank não, é o Frank não, é o Frank não, é o Frank não. O Frank, é um tremendo. Um outro helicóptero! Tem mais, tem mais longe! Tira Franklin! Tem mais, tem mais! Tem mais! Tem mais! Dê-me um golpe! Não, não podemos jogar com esse grande objetivo! Ah, aqui é outro! Ele está fazendo errado! Ele está fazendo errado! O que é isso? E aí? E aí? Eu acho que é tudo por agora. Ok! Continua indo para a estrada do aéreo. E aí? Não, por favor, cara. Por favor. Por favor. Por favor. O que foi isso, P? Eu te disse. Isso foi o Meriwether. Esses choppers? E qualquer guarda de segurança privada? É, você está certo. Eu tenho a boa autoridade que eles são uma armada de Lizard, que estão em forma humana, para fazer o pedaço da Ordem do Novo World. Eu espero que você pudesse fazer isso rápido. E eu não quero ver os amigos de novo. Vamos conseguir, vamos conseguir. Não batei na montanha não, porra. Eu estou quase chegando. Eu estou quase vencendo essa missão. Vamos lá, pelo amor de Deus. Vamos lá, pelo amor de Deus. O delicópter está ruim, hein? Estou fazendo fora, porra. Para cá, caralho. Vamos ver onde pousar, como é que vai ser, né? Vamos ver onde pousar, né? Vamos ver onde pousar, tá vendo a hora de pousar? Tô chegando, tô chegando. Descendo aqui devagar. O que é que ele mostra aqui, o que é que ele mostra aqui? Ela tá exposto, tô querendo, tô querendo. Tem que baixar um pouco, né? Tem que baixar um pouco, né? Oh, né? Oh, né? O que foi? Há 10 anos? Até isso. O governo não importa o quanto tempo foi. Eles vão colocar você e todos que você conhece na sua lista. E você! Eu pensava que você seria mais inteligente do que isso. O que eu fiz? Abre uma arma superfície para vender para os chineses. Tchau, né? Tem um pouco de tronco ou alguma coisa? Eu achei que você disse que você tinha falado com ele. Sim, eu fiz! Ok? Um pouco. Eu quero dizer, ele foi todo ruim de coisa. Não importa, ok? Está terminada. Mas podemos colocar ele devagar e deixar ele no arrolar por enquanto eles formam uma operação de salvagem. O que é isso, Trevor reconhece? O que é que ta pegando, gente? O Trevor é doido! Você não quer se matar, Trevor? Você está louco? O pessoal te abandonou, o Trevor não quiser saber o que é o seu plano, né? Porra! Ah, beleza, beleza, continuar! Não, beleza, valeu pessoal! Depois eu jogo mais, até o próximo! Cansei? Tá bom, valeu! Tchau! Tchau!